Caminhão colide em ônibus na faixa de pedestre e deixa três pessoas feridas na BR-135. Os detalhes, a partir de agora no canal motorista Leandro Ferreira. A colisão entre um caminhão e um ônibus do transporte coletivo deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave, no fim da manhã desta segunda-feira, dia 16 de agosto, na BR-135, em São Luís. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de meio-dia e meia na entrada do bairro Vila Itamar, na BR-135, na capital maranhense. Os levantamentos da PRF apontam que o ônibus estava parado na faixa de pedestre, quando foi atingido na traseira pelo caminhão, que não atentou para a faixa, e os veículos parados. Três ocupantes do ônibus ficaram feridos, sendo que uma passageira, que estava no fundo do coletivo, ficou em estado grave. A vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência, SAMU, e levada ao hospital. Uma equipe da PRF fez os levantamentos para a confecção do boletim de ocorrência. Se inscreva no nosso canal e ative o sino para você receber sempre todas as nossas notificações. Um forte abraço para você e uma ótima semana! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?